Boa noite galera, beleza? Galera, acabei de ser dinamômetro lá do Matos Vamos passar a SCAR aqui Esse busco aqui é um motor EJ20 É um OHC ou SOHC, como vocês preferirem 2.016V, mas tudo forjado Aqui o Vina Grande, eu vou mostrar pra vocês a turma do primeiro Coletor duplo fluxo Ar-condicionado, ar-condicionado Areador na traseira Essa é uma ponteira de SCAR Esse carro aqui pessoal Tem suspensão duplada Santiago na frente e atrás Esse carro aqui, olha o teto dele que legal galera Esse carro aqui é um branco perna Esse carro é bem bonitário, o 20 Pra levar vocês a dar uma volta Agora vocês quando ficou Esse carro tem 280 alguma coisa E 38 de torque Esse carro tem painel de Porsche Um FT350 Esse carro tem, olha o painelzinho de Porsche Atenção do ali embaixo Uma alavanca billet Pra ver se consigo prender o celular aqui pessoal Vamos ver se consigo Pra mostrar pra vocês como é que Ficou o carro Se o celular não cair daqui, tá bom Só pra vocês terem uma ideia como é que ficou ele Deixa eu mudar o ângulo da câmera aqui Só acho que Bora Dá uma pisada de rádio primeira, segunda e terceira Não sei se tem uma ideia como ficou mostrando esse carro Nossa, olha a maleta de baixo Não sei se tem uma ideia como é que gosta Não sei se tem uma ideia affordable Sim toxins Não sei se Não sei se Peração de já Ficou o carro Por que vai vai Mas não com a expressão do ar, galera, no vídeo, ó Se sente bastante, né? O pneu, né? Não, se eu não me engano, acho que é 30 ou 35, se eu não me engano Não, se eu não me engano, acho que é 30, se eu não me engano Vai, galera, é isso aí, ó Mais um carinho, os caras vão dando os caras pra esse pneu, já Vão tão fazendo com esse pneu, né? De pneu, essas duas, todas Não esquece de inscrever no nosso canal aí, pessoal Compartilhar esse vídeo Dá um like aí E ativa o sininho aí, porque quando a gente postar vídeo novo Vocês vão receber as notificações aí Nada mais soltar isso aí no nosso canal, beleza? Galera, um abraço aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau